O homem foi preso suspeito de atacar um motorista de ônibus com golpes de faca. Infelizmente, casos de agressões contra motoristas não são isolados. Pessoal, tem acontecido muito. Reportagem na tela do Cidade Alerta. Foi pra rodar. O sol ainda nem tinha nascido. O motorista era atendido no terminal do Dergo. Um passageiro havia tentado matá-lo. Era bem cedo, ali por volta de cinco e pouco da manhã, desta sexta-feira. Como vocês podem ver, nós estamos aqui dentro do Eixo Ayanguera. Vem comigo, Douglas Felipe. O passageiro entrou no ônibus lá na cidade de Goianira. Ele entrou, embarcou naquele ponto de rua e ficou de lá da catraca. Vem comigo aqui, por favor. Ele ficou de lá. Não tinha passagem e não poderia ter passado pra cá. Só que ele pegou e pulou a catraca no meio do caminho ali entre Goianira até chegar no terminal Padre Belágio. Ele, ó, ao invés de pagar, meteu o pezão, caiu pra cá e foi pro ônibus como se nada tivesse acontecido. O motorista viu o que tinha acontecido. O motorista é um homem de 36 anos, trabalhador. Ele viu o que aconteceu e, como a gente fala aqui em Goiás, ele danou. Ele falou com o rapaz. Falou, ó, como é que você faz um negócio desse? Pode passar pra cá, não pode pular a catraca, não. Tem que pagar a passagem. O passageiro ficou griladão. Ficou bravo. Quando chegou no terminal Padre Belágio, o motorista acionou o pessoal da segurança do terminal. O pessoal veio, interveio e aí o passageiro foi lá e pagou a passagem. Só que aí ele poderia ter tomado um outro ônibus. Não. Ele paga a passagem e embarca novamente no mesmo ônibus em que ele tinha pulado a catraca. A viagem seguiu normalmente, saindo do terminal Padre Belágio, descendo a Ianguera, passou aqui a região do Capo Ava, e quando estava chegando ali no terminal do Dergo, inclusive, tudo filmado porque os ônibus eles têm câmeras internas, hoje em dia quem toma conta do busão é só o motorista. Não tem mais cobrador, já tem muito tempo, né? Então o motorista que fica com esses B.O., digamos assim. A câmera registrou quando, chegando no terminal do Dergo, vem comigo Douglas Silipe, o passageiro tira uma faca da cintura, e não era um canivete não, era uma faca grande. Vai no motorista e desfere ali vários golpes de faca nas costas do trabalhador. Ele, de imediato, para o ônibus que estava no terminal do Dergo, e por muita sorte, também competência da polícia, já tinha uma viatura do batalhão de terminal dentro do terminal do Dergo. Os passageiros desceram, o motorista machucado, a polícia já veio, e não deu tempo para o rapaz correr, não. Quando o ônibus parou aqui, ele foi atacado por esse autor, né? Então, como nossa equipe já estava dentro do terminal, a ação foi muito rápida, não deu tempo nem dele sair aqui do terminal. Já foi preso aqui mesmo dentro do terminal do Dergo. Esse indivíduo, inclusive, já tem passagem, né? Isso, indivíduo oriundo do estado do Maranhão, né? Já com passagem para o artigo 5.7 lá daquele estado. A resposta rápida que salvou o motorista e prendeu o passageiro aconteceu porque a equipe da polícia militar já estava no terminal. A gente tem um policiamento que é realizado de maneira setorizada, então, em cada terminal e em cada plataforma, a gente tem lá a nossa viatura e um oficial que acompanha aquelas ocorrências online. O policiamento ostensivo dentro dos terminais tem feito a diferença. Olha a quantidade de armas brancas apreendidas numa única operação. Vários crimes são evitados. Quando a gente faz um diagnóstico e estuda como as ocorrências acontecem, em grande parte o roubo e a tentativa de homicídio é feita com arma branca. Então, quando a gente tira ali a arma do cidadão que está mal intencionado, que como nesse fato de hoje o indivíduo saiu de casa 5 horas com arma na cintura, bem intencionado ele não estava. Então, a gente tirando essa faca de circulação, a gente diminui o fator de risco para a ocorrência de roubo e tentativa de homicídio. A empresa de transporte coletivo disse que forneceria as imagens internas dos ônibus apenas à investigação policial. A aviação reunidas condena qualquer ato de violência e lamenta o ocorrido. São vários casos recentes em que motoristas estiveram expostos a perigo e agressão. Numa cavalgada em Bela Vista, um cavaleiro foi para cima de um motorista. Ele se defendeu das agressões. Em outro caso, um motorista também foi atacado a golpes de faca por um passageiro. Depois de preso, o homem disse que atacou o motorista porque não queria a instalação do ponto de ônibus na porta da casa dele. O ocorrido foi numa linha em Trindade. Em todos os casos, os agressores foram presos por policiais do batalhão de terminal. Nós estamos com redução de furtos de acima de 60%, roubo também no mesmo patamar. O que a gente percebeu é que tanto a presença da polícia militar dentro dos terminais de maneira ostensiva, de maneira visível, e essas operações retirando facas e realizando abordagens, a gente tem conseguido reduzir drasticamente os indicadores nossos criminais nos terminais. O que a gente percebeu é que tanto a presença do ponto de ônibus na porta da casa dele.